No exterior, dia 9 de março, com o início dos sintomas dia 6 de março ainda na Itália, teve passagem pela Espanha e foi muito bem orientada nos países da Europa em relação aos procedimentos corretos que deveriam ser adequados. Então, desde o seu desembarque, seguiu rigorosamente todos os protocolos, estava acompanhado do seu marido, foi diretamente para a sua residência, onde permaneceu em isolamento até o dia posterior, dia 10, dia em que buscou atendimento na iniciativa privada, no serviço privado de saúde, foi atendida pelo médico, mas não classificada como caso suspeito. Os sintomas permaneceram, de modo que ela retornou a um outro consultório médico, no dia 11, se não me engano, e o médico optou por fazer o pedido, a requisição de um exame na iniciativa privada, em um laboratório privado. Exame esse que testou positivo para o coronavírus. Importante dizer que, desde o seu regresso, essa paciente seguiu junto com o seu marido, mesmo sem saber se estava ou não com o coronavírus, rigorosamente todos os protocolos internacionais, ao passo de não ter ainda tido contato com os seus filhos, desde a sua chegada. Os exames vieram positivo para o coronavírus, desse laboratório da iniciativa privada, e nós estávamos aguardando a validação pelo Laboratório Central do Estado, que é quem faz essa coordenação de todo esse processo de validação. Uma vez tendo a validação, o caso saiu no boletim da Secretaria de Estado da Saúde, e passa a ser o primeiro caso confirmado na cidade de Londrina. Secretário, que dia ela chegou, que nesse dia que ela chegou, vocês já estavam com essa retaguarda preparada para toda essa situação de zonamento? Não, ela chegou no dia 9 de março, não era um fato de nosso conhecimento, todavia o que faz a diferença nesse processo é que ela foi muito bem orientada nos países da Europa. Não nos relatou esses sinais e sintomas na chegada, mas seguiu rigorosamente o que a orientaram, tanto na Itália quanto na Espanha, que foi buscar um serviço de saúde no dia seguinte. No primeiro momento, o profissional de saúde que atendeu ela não classificou como caso suspeito, mas considerando a permanência dos sintomas leves nela e no marido, ela buscou uma outra unidade, outro serviço de saúde, que aí foi solicitado o exame e testou positivo. E como tem sido a evolução do quadro dessa mulher? Quadro leve, sem sintomas de agravamento, quadro de gripe normal, está na sua residência, mantendo, como eu disse anteriormente, de forma rigorosa todos os procedimentos de isolamento, tanto é que o marido dela, que também está na sua residência, testou negativo para o coronavírus. Então, entre os dois, eles estão mantendo esse isolamento, de modo que facilita muito todo o nosso trabalho enquanto saúde pública. Nós temos a certeza e a convicção que a primeira paciente que testou positivo para o coronavírus na cidade seguiu rigorosamente, e esse era o nosso grande desafio do primeiro caso, as orientações do Ministério da Saúde, e nesse caso específico, muito difícil, quase impossível que a gente tenha outro caso positivo advindo dessa fonte viral. Ela chegou a ficar internada? Não, não chegou a ficar internada, só buscou serviço de saúde a nível ambulatorial, não teve nenhum sinal de agravamento que justificasse a internação. Ela adotou as medidas com relação às pessoas que estavam nesse mesmo rumo que ela? Não, porque nós não sabíamos, nós não tínhamos essa informação. Nós não sabíamos que ela estava chegando da Itália, nós não sabíamos que ela estava com sintomas, fato que depois desse acontecido, todas as pessoas que buscaram serviço de saúde com sintomas se enquadraram nos critérios de suspeitos, foram notificados. Nós temos ainda alguns casos em análise e outros casos descartados. O exame foi... O exame foi...